da prefeitura aqui, fazendo uma limpeza, tem oito dias que eu não vim aqui, ó, como tupiu tudo, tá fazendo uma limpeza aqui, aqui a água, porra, tranquilo aqui, esse tempo agora de verão é água, cai muita água aqui, pô, cai muita água não, cai muita folha, né, a água é pouca nesse tempo, já diminuiu muito, aqui não é uma iluminação tão forte, qualquer folha aqui cai já entope tudo aqui, então sempre tá vindo aqui, passei uns dias sempre que vim aqui, então a folha continua tudo aqui, mas a gente dá uma organizada agora, a água, tem que ser o fluido normal, tem que ser o fluido normal, tem que ser o bom, e aí gente, se inscreva aí no canal do César Junho aí, ó, é a vida de César, sempre buscando bons conteúdos, a gente postar aí, para os nossos amigos dar uma olhada, uma curtida, comentar aí sobre a nossa natureza aqui, sobre os nossos minas de água, essas minas são, não são tão fortes, mas é uma coisa que ajuda muito, junto a três, quatro já, para dar uma aliviada boa na situação, principalmente nesse tempo que já é um tempo muito escastrado, a primeira parte aqui já foi concluída, agora vamos partir para a nossa natureza, para participar, que é aqui, agora aqui tá um, uma bagaceira, uma folha, muita água, muita folha, gente dá água, dá água, eu vou tentar tirar aqui, para aliviar o peso dela aqui, se não, não consegue tirar, acho que é o fluido, né? é o fluido, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Daqui é que vem a água. A minação da água. Você pode perceber que isso é uma rocha. Uma rocha grande aqui. Uma rocha muito grande. Aí. Ela vem daqui a água. Desce por aqui. Vai até a cacimba onde o pai está limpando ali. Onde está o cano que vai canalizar a água até o povoado. E aí. E aí. E aí. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí